Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomletícia.com.br. Lá nós temos um curso completíssimo de língua portuguesa para você se preparar da melhor forma possível para as suas provas. Vai lá conhecer! A aula de hoje é sobre flexão nominal. E como flexão nominal é um assunto muito extenso, eu fiz um recorte para esta aula. Nós vamos falar sobre o plural dos substantivos compostos, que é um assunto muito pedido aqui no canal e não é um assunto simples. Eu já adianto que há divergência entre os gramáticos. Então, para esta aula, eu preparei os principais aspectos do plural dos substantivos compostos. Vamos lá? Eu dividi a aula em três partes. Então, primeiro, eu vou falar do plural dos substantivos compostos quando os dois elementos vão para o plural. Depois, eu vou falar quando apenas o segundo elemento vai para o plural. E depois, eu vou falar quando apenas o primeiro elemento vai para o plural. Então, para começar. Um, os dois elementos vão para o plural. Quando? Então, tenho ali um substantivo composto por duas palavras, né? Duas palavras ligadas por hífen. Quando eu vou passar esse substantivo composto para o plural? Os dois elementos vão para o plural quando? Letra A. Eu tenho um substantivo mais um substantivo. Note que substantivo é uma classe de palavras variável, né? Então, ela vai para o plural normalmente. Se um substantivo é composto por dois substantivos, substantivo mais substantivo, as duas palavras vão para o plural. Então, aqui eu tenho dois substantivos compostos, carta, bilhete e tenente, coronel. E esses dois substantivos compostos, eles são formados por dois substantivos. Então, no caso de carta, bilhete. Carta, bilhete. Carta é um substantivo, bilhete é um substantivo. Vou colocar esse substantivo composto no plural. Ambos os elementos vão para o plural. Por quê? Substantivo mais substantivo. Beleza? Segundo caso, substantivo mais adjetivo. Ambos os elementos vão para o plural. Vale lembrar que adjetivo é uma outra classe de palavras também variável. Então, eu tenho plural de adjetivo. Exemplos. Cachorro quente. Veja, cachorro, substantivo, quente, adjetivo. Cachorro quente, substantivo mais adjetivo. O plural, cachorros quentes. Os dois elementos vão para o plural. Arroz doce. Esse é bem estranho, porque o plural de arroz é um plural estranho. Mas o plural de arroz doce, que é um substantivo formado pelo substantivo arroz, mais o adjetivo doce, eu tenho como plural arrozes doces. Então, os dois elementos vão para o plural. Outro caso em que os dois elementos vão para o plural é quando eu tenho um adjetivo mais substantivo. Lembrando, em condições normais, gente, a gente tem substantivo uma classe de palavras variável, adjetivo uma classe de palavras variável. Então, se eu junto essas duas classes de palavras, os dois elementos vão para o plural, porque são os dois elementos variáveis, certo? Depois a gente tem as exceções, mas vamos focar nisso primeiro. Então, adjetivo mais substantivo. Exemplo. Gentil homem. Veja que esse substantivo composto, né? Substantivo composto gentil homem, é formado primeiro pelo adjetivo gentil, segundo pelo substantivo homem. Plural de gentil homem. Gentis homens. Os dois, as duas palavras vão para o plural. Autorrelevo. Então, é formado pelo adjetivo alto e pelo substantivo relevo. Plural altos relevos. Os dois elementos vão para o plural. Próximo. Quando tem o numeral mais substantivo. Numeral também é uma classe de palavras variável. Então, numeral mais substantivo, os dois elementos vão para o plural. Exemplos. Quinta-feira. Quintas-feiras. Lembrando que quinta é um numeral, né? Quando se junta quinta mais feira, forma o dia da semana. É um substantivo composto. Então, numeral mais substantivo. Os dois elementos vão para o plural. Outro exemplo. Meio-fio. Meio-os-fios. Lembrando que meio é um numeral, né? Que significa metade. Os dois elementos vão para o plural. E por último, quando tem um pronome, que é uma outra classe de palavras variável, mais um substantivo. Os dois elementos também vão para o plural. Coloquei aqui como exemplo, pouco caso, poucos casos. O plural de pouco caso, poucos casos. Embora essa seja uma palavra que a gente só use quase sempre, né? No singular, mas existe o plural, está registrado, esse plural está registrado nos dicionários. E os dois elementos vão para o plural. Agora nós vamos falar sobre os casos em que apenas o primeiro elemento vai para o plural. Quando isso acontece? Quando os elementos se ligam por preposição. Então, eu tenho um substantivo composto. E esse substantivo composto, entre uma palavra e outra, eu tenho uma preposição. Nesse caso, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Exemplo. Pão de ló. Plural de pão de ló. Pães de ló. Veja que o substantivo composto, ele é formado pela palavra pão, pela preposição de mais a palavra ló. Então, nesse caso, quando eu tenho uma preposição unindo as duas palavras, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Outro exemplo. João de barro. Joões de barro. Apenas a primeira palavra vai para o plural. Outro caso em que apenas o primeiro elemento vai para o plural. Quando o segundo elemento é um substantivo determinante específico. Então, veja que essa regra aqui, ela contradiz a regra que dizia que substantivo mais substantivo, ambos os elementos iam para o plural. Mas aqui eu tenho, pode ser um substantivo mais um substantivo, apenas o primeiro vai para o plural. Por quê? Porque o segundo, ele vai especificar, determinar o primeiro. Ficou confuso? Vamos ao exemplo. Coloquei aqui manga e espada. Aqui eu tenho um substantivo composto formado por dois substantivos, manga e espada. Entretanto, espada aqui está determinando, especificando o tipo de manga. Então, não é qualquer manga eu estou falando. Estou falando sobre a manga e espada. Então, quando esse segundo substantivo, ele é um substantivo determinante, apenas o primeiro elemento vai para o plural. Então, o plural de manga e espada é mangas e espada. Mesma coisa, salário e família. Que eu tenho substantivo mais substantivo. Mas o segundo substantivo, a palavra família, ele determina o primeiro. Então, que tipo de salário é esse? É o salário e família. Portanto, o plural, salários, família. E o terceiro e último exemplo, papel, moeda. Plural de papel, moeda, papéis, moeda. Então, só o primeiro elemento vai para o plural. Vale mencionar que é assim que costuma cair nas provas. Essa é a visão mais tradicional e mais aceita entre os gramáticos. Entretanto, o volpe, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, registra outra possibilidade de plural para esse tipo de substantivo composto. Ele coloca que as duas formas são possíveis. Ou seja, eu posso colocar apenas o primeiro elemento no plural e deixar o segundo no singular. Mas eu também posso colocar os dois elementos no plural. Então, o volpe registra essas duas possibilidades de plural para esse tipo de substantivo composto. Mas, professora, então como é que eu vou decorar? Como é que eu vou saber qual que é certo, qual que não é certo? Se há divergência entre os dicionários, se há divergência entre os gramáticos. Bom, saiba que há divergência. Se você presta concurso público, essa forma que eu coloquei aqui, que apenas o primeiro elemento vai para o plural e o segundo fica no singular, é o modo como costuma cair nos concursos públicos. Mas, de qualquer forma, é sempre bom ficar atento ao edital e analisar as obras de referência, as obras que eles colocam lá na bibliografia. Agora, a terceira possibilidade de plural para os substantivos compostos. Quando apenas o segundo elemento vai para o plural. Quando isso acontece? Quando eu tenho verbo mais substantivo. Ou seja, um substantivo composto, ele é formado por um verbo mais um substantivo. Exemplos. Guarda-chuva. Note que guarda-chuva é um substantivo composto, certo? Então, ele é composto por duas palavras. Pela palavra guarda mais a palavra chuva. Guarda é um verbo. Então, eu identifico essa primeira palavra como um verbo. Quando eu coloco a palavra guarda-chuva no plural, apenas o segundo elemento vai para o plural. Porque é um substantivo. Substantivo é variável, vai para o plural. Então, pensa dessa forma que tem menos chances de você errar. Então, guarda-chuva, guarda-chuvas. Só o segundo elemento vai para o plural. Ah, professora, mas a chuva é uma só, são chuvas. Mas, né, gente, essa é a regra. Verbo mais substantivo, só o segundo elemento, só o substantivo vai para o plural. Outro exemplo. Beija-flor. Plural de beija-flor. Beija-flores. Aqui eu tenho um substantivo composto pelo verbo beijar. E um substantivo, que é o substantivo flor. Então, apenas o segundo elemento vai para o plural. Próxima possibilidade. Quando eu tenho advérbio mais adjetivo. Você lembra que advérbio é uma classe de palavras invariável. Não tem plural o advérbio. Então, quando ele fizer parte de um substantivo composto, ele também não vai para o plural. Exemplos. Abaixo-assinado. Plural de abaixo-assinado. Abaixo-assinados. Então, eu tenho advérbio, é abaixo mais adjetivo assinado. Só o segundo elemento vai para o plural. Outro exemplo. Alto-falante. Alto-falantes. Próximo caso em que apenas o segundo elemento vai para o plural. Quando eu tenho palavras repetidas ou imitativas, que imitam o som de alguma coisa. Então, exemplos. Tic-tac. Plural de tic-tac é tic-tac-es. Só o segundo elemento vai para o plural. Reco-reco. Reco-recos. Só o segundo elemento vai para o plural. E, por fim, lambe-lambe. Plural de lambe-lambe. Lambe-lambes. Só o segundo lambe vai para o plural. Então, esses são os três casos em que apenas o segundo elemento vai para o plural. Bom, gente. Esta foi, então, a aula sobre o plural dos substantivos compostos. Como vocês puderam perceber, não é um assunto muito simples, muito tranquilo. Mas, também não é um bicho de sete cabeças. Vocês precisam saber sobre classes de palavras, sobre a flexão de determinadas classes de palavras para poder observar o plural dos substantivos compostos. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado da aula. Deixe o gostei. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.